A Enflo, que é a associação empresarial da região metropolitana aqui da capital, reuniu os candidatos à Prefeitura de São José para ouvir propostas de governo e também para entregar um documento muito interessante com as principais demandas do município. Vamos ver como foi. Com o tema Compromisso vai além das urnas, a cartilha Voz Única foi entregue aos candidatos à Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis. A entrega foi feita pela Associação Empresarial da Região Metropolitana da Grande Florianópolis e pela Câmara de Dirigentes Logistas de São José. O evento foi realizado na sede das entidades e cinco candidatos com representatividade participaram do evento, sendo Adeliana Dalponte, do PL, Moacir da Silva, do Podemos, Orvino Coelho Dávila, do PSD, Vanessa Milhas, do Novo e Antônio Luiz Batiste, do PT. Cada candidato teve um espaço de 15 minutos em reuniões individuais para expor propostas alinhadas às demandas da cartilha. Isso traz para a entidade um fortalecimento. Eu acho que os empresários merecem e devem saber o que os nossos governantes, os futuros governantes possam estar contribuindo com a classe empresarial e com a sociedade, no modo geral. São José possui mais de 280 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. O PIB é de cerca de 13 bilhões de reais. E o município conta com mais de 47.700 empresas. Por isso, a cartilha criada pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina foi dividida em sete grandes áreas, de acordo com as demandas do setor. Foi feito um levantamento com os nossos associados, quase 4 mil empresas associadas, e colhemos as demandas em vários setores da nossa sociedade, como segurança pública, mobilidade, desenvolvimento econômico, saúde, educação, para poder apresentar a cada candidato as demandas dos empresários e de quem realmente fomenta a economia de São José e região.